Bom pessoal, estamos de volta aqui ao campo do Zé Maria E hoje a gente vai continuar fazendo nossos treinamentos aqui com a garotada Vai ter futebol aqui Porque hoje é sábado Já são quase dez da manhã Vamos saltar escaldante aqui na cidade de Marabá E a gente vai fazer o nosso último vídeo aqui de futebol Das férias, né? Porque a partir de segunda-feira a garotada vai estudar E aí pessoal? Acabou a férias! 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 É isso aí pessoal, então Acabou a férias! A nossa férias terminou Hoje, sábado, final de férias A garotada está ali toda pronta Para mais um treinamento de futebol hoje aqui no campo do Zé Maria Como eu já disse A gente não tem condições de pagar, né? Então a gente fica aqui nesse espaçozinho aqui atrás do campo Que é bem gramadinho Dá para a gente trabalhar com a garotada E agora Eles estão ali em fila Todos eles preparados Quando eu der um apito Viu garotada? Daí começa Não esqueçam Deixar primeiro um fazer Depois o outro Não ficar um atrás do outro Para não embalar tudo Tá bom? Então a garotada está ali preparada A gente vai fazer uns percursos aqui Utilizando os cones E outro material que a gente tem aqui Atenção garotada Preparado? Primeiro vai ser o Irã Depois o Murilo, né Murilo? E depois o Zé Vamos começar Atenção 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 Tchau, tchau 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 Só com uma Bora Não é rapidez, tá? Não é rapidez Não é rapidez Não é rapidez Olha aqui o estado do pessoal Depois de fazer Tudo isso aí, ó Essa correria toda, e aí? Ainda tô de boa Cansado, José? Tô imparado Tá cansado, Lorenzo? Tô Tô mesmo, mais que uma vaga E aí, Gabriel? Oi, parado Tô sem Murilo Irã Mais ou menos, Arthur? Esse aqui é o nosso caçulo O Arthur apareceu hoje aqui E tá participando do nosso vídeo aqui, né? Então aí, ó Ó como é que fica aí o pessoal Depois de todos esses exercícios que nós fizemos agora Né? Esse percurso todo aí, ó Né? Tô cansado Valendo Começou o rachão aqui da molecada É o último Final de semana Das férias escolares deles Eles estão aproveitando aqui, ó Você é goleiro, moço Fica aí no gol Pra fora Goleiro Murilo ali com a bola Agora é o Arthurzinho Vá, Arthur Tenta passar, Arthur Vai aqui pelo lado Não saiu Tem juiz Tem juiz Tá pegado aqui a partida Caiu ali o Pedro O Gabriel caiu no chão aqui Lavar o Pedro Atenção, bateu Errou o Pedro Aqui o Gabriel pela pontinha esquerda Lavar o Gabriel Chuta no gol Toca a bola Toca a bola Aí Tocou para o Arthur Bateu Gol, 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 gol Égua do Arthur 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 A tabelinha aqui Feita por Gabriel E Arthur Fizeram um golaço ali Eu tenho que aprender Eu tenho que aprender Eu tenho que aprender E fazer um coletivo Quase Quase Quase, quase, quase Quase, quase, quase Aqui José Desse ponto José e Gabriel ali Gabriel e José A bola saiu Agora saiu Saiu Tocou Ali Agora Arthur Arthurzinho é danado É pequeno Mas vai em cima Pedro tá por aqui caído Aí o Gabriel defendeu A bola saiu Ali Aqui no meio Gabriel, aqui ó Aí pro Arthur Arthur Perdeu A bola Arthur Ainda Arthurzinho Aqui com ela O Arthur é danado Vai pra cima Arthur Ele passa por um Arthur Perdeu ele pra José Agora José Lorenzo Agora Gabriel Entrou a bola Perdeu ali Agora a disputa tá grande É um por cima do outro Toca a bola Arthur Falta Faltando o Gabriel ali Mais um jogador chegando ali Chegou atrasado Porque já tá terminando aqui o jogo Na semana passada Ele veio O jogo terminando E agora de novo Isso Chutou Meu Deus Quase ele mata o goleiro Ali o Arthurzinho Arthur defendendo Gabriel Ixi Ixi Deu uma enrolada doida ali Mão do Gabriel Foi pênalti Foi toque Ali lá vai o Gabriel Caiu ali Lorenzo Entrou mais um Jogador que chegou atrasado Tocou a bola aqui Para o goleirão Irã Irã segurou a bola Tocou a bola Tocou aqui Gabrielzinho Tentando tirar ali Tirou o Gabriel Caiu José aqui com a bola agora José tenta passar Ainda não passou Tocou para o Lorenzo Chutou Bateu Escanteio Escanteio ali Bola para o Lorenzo Vai cobrar o escanteio Cobrou aqui para o José José tenta passar Perdeu ali para o Pedro Agora o Artuzinho Lá vai o Arthur Passou o Arthur Vai atenção o Arthur Bateu No canto Quase 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 Esse Arthur é danado É isso Arthur O Arthur disse que estava na cara do gole Estava mesmo Tiro de meta aqui Cabeçada ali do Arthur Escanteio 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 Vamos para o meio Para defender gente Olha aqui Arthur marca no Merto Chutou o José ali Defendeu o goleiro Murilo Jogou para frente Agora o Irã Vai defender Dá não? Defendeu Bola subiu Desceu Na cabeça de quem ali Murilo defende O Gabriel Toca a bola Aê Tartu Quase 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 Desce o time Gabriel Desce Gabriel É gol Golaço de Lorenzo Gol 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 Empataram o jogo Empataram o jogo Tá um a um agora Aqui para o Pedro Toca a bola Pedro Oi Tá Falta quanto Isso vai Gol Gol Golaço Derrubou o travessão ali Foi gol Aê Trabalho escanteio Vai bate pro Lorenzo e recebe Isso Isso Lorenzo Passa pra ele Isso Ó o Arthur é pequenininho Mas ela é do nada Só falta tocar mais a bola Só falta tocar mais a bola Arthur Olha só o Arthur entrando com tudo aqui Defendendo gol Tá vendo aí filho Olha o Arthur O tamanho dele Ele entra Rachando Toca a bola Toca a bola Aí Vai Errou Galera bora trabalhar essa bola Passa pro parceiro Vai Vai não saiu não Só sai quando sai Tá morrendo todo mundo aí Já tá cansado o time Aí depois querem vinte minutos Né Vai Trabalha a boa Tá bom por hoje né gente Por hoje